Fala galera, beleza? Bom, tô aqui com mais um vídeo de Warface Hoje tô aqui jogando de Beretta M93R A nova pistola aí que teve na última atualização Pra falar a verdade, eu não gosto muito dela, tá ligado? Mas, tamo aí né É que tem várias pessoas aí do meu canal Alguns inscritos Que não liberou ela ainda, tá ligado? Aí, eu tô gravando aqui, pra eles verem Ela é boa assim, tipo, você tá jogando em uma sala de arma, mesmo normal Arma primária Aí quando acabam as balas, você puxa ela, mas pra ficar... Ai caralho Ô louco, tamo com o HS Pra sala de pistola, eu acho ela um pouco... Ah, meio bosta, tá ligado? Mas, vamos que vamos Eu não gosto muito de pistola automática, cara, não sei porquê Ó, o cara aqui Caralho Ah lá, tá vendo? Tem vezes que ela não mata, mano O cara aqui Vai matar meu coleguinha no Paranauê não, meu irmão Olha isso, cara Ô, dá muita raiva entre esses caras, mano Eu já vou adiantando, que eu não sei se vou ficar com freg muito bom, hein Ó, os caras do meu time também ficam... Ah cara, como? Ficam tancando HS Sai fora Um cara lá que tá com HS em mim Olha isso, mano Ah, é foda, cara Eu vou começar no Paranauê também Ciro da puta não respeita, cara Calma na cara aí, ó Cadê o cara que tava ali em cima? Opa, caçador Pessoal, mano Nessas horas sempre não vem mais um, cara Pra me dar um esmaga Ó Ela é boa pra dar HS também, cara Não tem... Não tem muito recuo, tá ligado? Aí é só mirar na cabeça e... Já era Acabou as balas Ó, o cara que tinha tancado HS aquela hora Pois pega aqui, ó Ô, louco, hein 17 barra 4, tamo jogando bem, hein Nossa, cara Olha Sai fora Deve tá lá de novo Sai fora Ai, viado Coruldum, né? Filha da puta Vai matar meu... Vai matar meu... Meu amiguinho, não Bom, não fui eu que matei, mas tá bom Ô, louco, mano Ô, louco, meu é até esse container, cara Warface e o seu netcode lixo Sai fora Sai fora Olha isso, cara Para que não dá raiva nos... Filha da puta desse Cara, eu só mato do Paranauê Por dois motivos, ó Ó E eu vi no Paranauê que eu sei Se a pessoa me mata no Paranauê É lógico que eu vou matar ela no Paranauê Porque ela tem que sentir na pele Como que é Morrer no Paranauê Porque é muito chato O cara lá Nossa Olha isso, cara Certeza que ele tá lagado Não, tá com o ping 4 também É esse Warface, cara Tá com a conexão muito ruim Ó lá Não vai matar meu amiguinho, não Louco Tem o cara aqui, hein Olha isso, cara Eu só vou ir Na banha unida Nesse cara aí Você vai ver Tomar vergonha na cara E aprender a jogar Toma Caçador Ó lá, ó Tá vendo? Sniper, filho da puta Olha ele aqui, ó Viado Mas tá bom Tamo 32 barra 10 Jogando até bem aí Opa Ó o cara aí no Paranauê aqui, ó Viado, mano Nossa, o cara some do nada Aparece e já me mata Não, legal Aqui, ó Pra você aprender Ah não Devia ter mirado Filha da puta Tá bom Acho que meu time vai ganhar Tá ganhando aqui Por 7 pontinhos na frente Olha isso, cara Tenho muito nojo Desses caras, velho A gente cria a sala Coloca o nome Sem baioneta E ninguém respeita, velho BR é foda, né Não vou nem mais reclamar Porque Não vai adiantar porra nenhuma Foda-se Agora eu vou baioneta também Aqui, ó Baionetex Toma na cara aí Tem um cara aqui Aqui, ó Corundum, né Viado Sorte sua Bom, espero que meu time ganhe Caralho Morreu, hein Agora chega aqui, ó E morre no Paranauê Filha da... Olha Olha isso, cara Esse cara tá de Corundum O importante é ficar positivo Dando 19 barra 17 Botar mais um aqui Pra ficar Quarentinha Aí 40 barra 17 Opa Mais um Viado Faio Ai meu Deus do céu Esse cara aqui Toma Ai Sniper Filha da mãe Como é bom morrer no Paranauê Bom, é isso aí, galera Tá no fim aqui já Da gameplay Quem gostou, deixa o like Se inscreva no canal aí Se gostou do vídeo Caralho Foi Vou deixar na descrição aí O link do canal Do meu clã no PB O botem E é isso daí, galera Fui E é isso aí E aí Tá no fim